Ela tinha os olhos claros e os cabelos cheios de cachorro Só saia de mini, blusa de mini, saia sem nada embaixo E quando chegava a noite ficava acesa lá no bailão E toda rapaziada gritava alto Que avião, mas que avião, mas que avião Uma canarinha eu com fome de gavião Mas que avião, mas que avião Uma canarinha eu com fome de gavião Ela tinha os olhos claros e os cabelos cheios de cachorro Só saia de mini, blusa de mini, saia sem nada embaixo E quando chegava a noite ficava acesa lá no bailão E toda rapaziada gritava alto Que avião, mas que avião, mas que avião Uma canarinha eu com fome de gavião Mas que avião, mas que avião Uma canarinha eu com fome de gavião Mas que avião, mas que avião Uma canarinha eu com fome de gavião Mas que avião, mas que avião Uma canarinha eu com fome de gavião Mas que avião, mas que avião